Aaaaaah! 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 Tá corando, tá corando! Aaaaaah! 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 Eu sou formada em subpressão! Está perfeito! Meu filho! Nasceu cabeludinho! Vai poder doar uma meça pra irmã, né? Então, foi por isso que você me abandonou. Mas você é mãe! E eu... Te perdoo! Você voltou com ele? Sai, meu filho! Me desculpa! Sorry! Sabe por que eu te seduzi? Porque eu sabia que nossos cabelos dariam match! Você traiu o amor da sua vida pra salvar meu cabelo! Eu te perdoo, mãe! Por causa de você, filha! A gente começou a novela junto, depois eu me casei com a sua filha. Mas lembra aquela batida de carro lá no primeiro episódio? Seu seguro não cobre. Mas eu te perdoo! É nóis! 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 É nóis!